Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Pedi o botadão com pressão, me eu dei uma sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maluqueiro, depois fica pra bandido Chama a atenção do baile, com o tamanho desse rabo Joga pepequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rap, tu joga de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Ó o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 Pedi o botadão com pressão, me eu dei uma sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Igote sedente, o danadinho dos paredões É mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maluqueiro, depois fica pra bandido Chama a atenção do baile, com o tamanho desse rabo Joga pepequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rap, tu joga de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rap, eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M4 O bravo do formato, bate com batalha, gritinho e sinto Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paletão Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paletão Toda gostosona, pique cavalona Da bunda grandona, cê tá malvadona Tchucu, eu vou jogar de quatro Sentando forte com força pra você ficar gamado Soco, 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 soco até o talo Soco, 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 meu caralho Sentando forte, sentando pra você ficar gamado Sentando forte, sentando pra você ficar gamado Soco, 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 soco até o talo Soco, 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 vai caralho Sentando forte, sentando pra você ficar gamado Sentando forte, sentando pra você ficar gamado A bregadeira Envolvente Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu Tudo gostosona Pique cavalona Da bunda grandona Cê tá malvadona Tchutchuco Eu vou jogar de barra Sentando forte com força Pra você ficar agamado Soco, 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 soco Até o talo Soco, 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 soco Vai caralho Sentando forte com força Pra você ficar agamado Sentando forte com força Pra você ficar agamado Soco, 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 soco Até o talo Soco, 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 soco Vai caralho Sentando forte com força Pra você ficar agamado Sentando forte com força Pra você ficar do amado Boyzinho Da pegadeira Ai, chuca Hoje é sem massagem Vai ser vibe, luca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte Pusmano do coin Senta aqui no cano Da minha goque Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque Sendo massacetando Nossa goque Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque Sendo massacetando Nossa goque Vai no poque, poque, poque Poc, poque, poque Senta aqui no cano da minha glock Vai no poque, poque, poque Poc, poque, poque Senta aqui no cano da minha glock E gote c10 O danadinho dos paredões O danadinho dos paredões E boyzinho O rei da pegadeira Pra bater no paredão Hoje é sem massagem Vai ser vibe, luca Brota no barraco e tira a roupa Manda um do forte Pus, mano, do coi Senta aqui no cano da minha glock Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque Sendo massacetando Nossa goque Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque Sendo massacetando Nossa goque Vai no poque, poque, poque Poc, poque, poque Senta aqui no cano da minha glock Vai no poque, poque, poque Poc, poque, poque Senta aqui no cano da minha glock E boyzinho, o rei da pegateia Pra bater no paredão A vida já começou e eu tô na má intenção Lá tá chacoalhando, na vitivar é o balão O boyzinho não sou a praba na torre no paredão O boyzinho não sou a praba na torre no paredão Senta, chuca, gostosona, empino o rabão e toma Chuca, gostosona, empino o rabão e toma Senta, 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 chuca, gostosona, empino o rabão e toma Tu caga as tuas ou naipi no rabão e toma Boizinho, o rei da bregadeira E John Falcão, o rei da cacipinha Nas 7 e 3, um boizinho vai te dar leite Nas 7 e 7, John Falcão vai te dar leite Então senta no boiadeiro que aqui você se acaba Pra tu ficar no pico, trouxe um litro de leite e cava Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, trouxe um litro de leite e cava Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, litada, ela quer leitada, litada Trouxe um litro de leite e cava Toma leite, toma, toma leite, toma, toma leite, toma Toma leite, toma, toma leite, toma Toma leite, toma, toma, toma É leite de vaca, leite de carro, leite de macaca, leite de burra E nós empurra, 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 empurra É pregadeira É leite de vaca, leite de carro, leite de macaca, leite de burra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra Oizinho O rei da pegadeira E que é o Falcão, o rei da cacipinha Brota Tchuca Boyzinho, o rei da pregadeira E humilhante Brota Tchuca que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de sacanagem Brota Tchuca, você e sua amiguinha Vai gerar homenagem, só tacada na tchequinha Taco na tchequinha, taco na tchequinha Taco na tchequinha, em você e sua amiguinha Taco na tchequinha, toma Taco na tchequinha, toma Taco na tchequinha, em você e sua amiguinha Taco na tchequinha, taco na tchequinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Boyzinho, o vinho da fregadeira E um milhão E gote CDs, o danadinho dos paredões Vai gerar menagem, solta cada uma tiaquinha Toco na tiaquinha, toco na tiaquinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Puxa a bregadeira do momento é dançamento Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Que pena que acabou num só instante Eu dei bancada e fui um vagabundo Mas só você, Tioca, que completar o meu mundo Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha E gota a violeta na pressão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabê, o rabê, o rabetão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só bota a violeta na pressão Joga o rabetão, com meu parentão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só bota a violeta na pressão Que que é isso, Tioca? Hehehehehehe Noicinho, o rei da brigadeira E gote C10 Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo Kika malvada de novo pro seu vagabundo Hipina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Joga o rabitão no meu paretão Brota no macio, tchuca, faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade na maldade Só botada violenta na pressão Joga o rabitão no meu paretão Brota no macio, tchuca, faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade na maldade Só botada violenta na pressão Joga o rabitão, joga o rabitão Joga o rabê, o rabê, o rabitão Tá ligado que o boizinho soca com vontade na maldade Só botada violenta na pressão Joga o rabitão no meu paretão Brota no macio, tchuca, faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade na maldade Só botada violenta na pressão É irromente É diferente Boizinho, o rei da brincadeira Brota-tchumca Que tchutchuca linda, que tchutchuca gata Brota lá num burro que o pai te dá cavucada Baile de favela, sony paretão Senta na maloca e flexiona pros irmão It starts with one Vou te botar, te botar com pressão It starts with one Toma macete no seu rapetão Joga que joga, joga o rapetão E o time acerto botando pressão E o beat estrala lá do paredão Sua raba vai do chão Joga que joga, joga o rapetão E o time acerto botando pressão E o beat estrala lá do paredão Sua raba vai do chão Joga que joga, joga que joga Joga que joga, joga que joga Joga que joga, joga o rapetão Meu beat estrala lá do paredão Sua raba vai do chão Joga que joga, jogo rapidão E o time acerto botando pressão E o beat estrala lá do paredão Sua rapa vai do chão Boyzinho O rei da pregadeira Pra bater no paredão Vai que, vai que, vai que, vai Vem que, vem que, vem que Dali, que, 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 dali, ó Igote C10 O danadinho dos paredões Toma macete no seu rabetão Joga que joga, jogo rapidão E o time acerto botando pressão E o beat estrala lá do paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, jogo rapidão E o time acerto botando pressão E o beat estrala lá do paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, joga que joga Joga que joga, joga o rabetão E o beat estrala lá do paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, jogo rapidão E o time acerto botando pressão E o beat estrala lá do paredão Sua rapa vai do chão Sua rapa vai do chão Pode avisar que explodiu Oh marinha de meter, 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 meter Oh marinha de meter, 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 meter Oh marinha de meter, 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 meter Oh marinha de meter, 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 meter O chuchuco gostoso que te satisfaz O preta você na cama no lobo em lobo em sacais Sabe que boto no talentio E gote você viajar na barra do boizinho A pregadeira, convite da Bahia e do Brasil Pode avisar que se fudiu, vai, 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 vai O chuteu gostoso, que te satisfaz Completa você na cama, no long, 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 sagaz Sabe que bota, totalitinho E eu sei que você viaja na barra do boizinho Ó a marinha de um metê, 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 metê Ó a marinha de um metê, 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 metê Ó a marinha de um metê, 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 metê Ó a marinha de um metê, 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 metê Ó a marinha de um metê, 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 metê Ó a marinha de um metê, 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 metê Puxa a brecadeira, do momento é lançamento Vai que vai que vai que vai, vem que vem que vem que vem Boizinho, o rei da brecadeira Tem que respeitar os relíquias Joga pra cima, juni Se fora que o trebala tá na área, meu irmão Ela quer revoada, ela quer pololô Brotou no macetinho, avisa que cê é bom Boizinho, o tembala, pipocou no paradão Ela já tá chafada, loucura de vermelhão Toma, toma só de copão, toma, toma, lapadão Igote esse deles, o danadinho dos paradões Toma, toma só de copão, toma, toma, lapadão Toma, toma só de copão, lapada de vermelhão Eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar Tá legal, vamos dar um balanço, hein? Toma, toma, toma Eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar Toma, toma, toma Eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar, eu vou batar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Goste que tava acostumado com o ponha com o cortesana Agora pegada é violenta e é só o vermelhinho mozo Depois do vermelhinho ficou perigosa Soca é soca 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 é soca soca Depois do vermelhinho ficou perigosa Soca é soca 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 Depois do vermelhinho, bateu a brisa A novinha quica, a novinha quica Quica, 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 quica A novinha quica, quica, quica Soca, 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 soca Necessita cinquenta caixas que depois do ano Soca, 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 soca Depois do vermelhinho, a novinha Soca, soca, soca Já posso chamar mais uma relíquia É churinho, bateu a tal e com a onda Empurra! Repressão! É tão enxame não Que hoje vai ser vibe louca Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Atenção! Vai! Empurra! É tão enxame não Que hoje vai ser vibe louca Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Eu digo vai, 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 vai No baile fica louca Tá na ponta do lança Ficou acelerada Ficando na campança Ninguém segura ela Porque ela comanda Sobe no paredão Pra meter a dança No baile ficou louca Tá na ponta do lança Ficou acelerada Ficando nas cancâncias Ninguém segura ela Porque ela comanda Sobe no paredão Pra meter a dança Não me chame não Que hoje vai ser vibe louca Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Atenção! Vai! Empurra! Não me chame não Que hoje vai ser vibe louca Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Bota a dão na tcheca Soca, tão na poupa Vai, vai! Vai, 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 tchul Adivinha quem foi, quem chegou, chuta Chegou o gaspacinho, bebê Viola, viola, viola A roca doa que desceu E eu fiquei malucão Segurei logo o litrão Na frente do paredão E vai ser só catocatão Ela faz potoque no cavalo Chitando no macete Quicando no galope Louquinha tá crazy Ela faz potoque no cavalo Chitando no macete Quicando no galope Louquinha tá crazy Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Desce, desce No bagotó Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Desce, desce No bagotó Ela faz pro toque no cavalo, chegando no macete Quigando no galope, louquinha, taquei Ela faz pro toque no cavalo, chegando no macete Quigando no galope, louquinha, taquei Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Desce, desce No bagotó Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Desce, desce No bagotó Eu Falei Relíquias! E essa bombada cavalei no macetinho No macetinho, no macetinho E essa bombada cavalei no macetinho No macetinho, no macetinho Tome, tome na sentada Toma nas pp, toma nas roupa Tome na sentada Toma nas pp, toma nas roupa Tome, 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 tome Se quer Pix, tome, quer a limpa, tome Tome, 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 tome Quer pacete, tome, no talento, tome Quer, tome, quer, tome, quer, tome Silicone, tome Iphone 14, tome Tome, 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 tome Quer pacete, tome Sucesso! Vai! Cuja bregadeira Bobamento É lançamento Para! Eu falei, religas Volubim Igote C10 O danadinho dos paredões O danadinho dos paredões Tome, pacaia! Solta essa guitarra aí, porra! Agora solta a batida agora A batida assim, ó! Isso! Isso! Solta logo, caralho! Tá fumando cigarro, porra! Fumar minha foda, meu cigarro! Agora solta esse simbalzinho gostoso, isso aí! Agora, né? Isso, porra Isso, agora pra ficar gostoso Solta aquela guitarrinha De Chiminha Bahia, porra, vai Vai Chiminha Bahia de cima Ah, isso Ei, caralho, olha só Olha, galera, olha loucura Rasga Ah, ah, testa no som Atenção, minha galera de Itabona Galera de Feira de Santana Galera da Roça, tamo chegando, bebê Distribuidora Pague menos Dez cerveja por cinco reais Eita, porra, vai Vai, mixador, vai Ah, ah, ah Aragão no beat, porra Ah, ah, ah Paredinha Capitão América, tamo juntos Santinha Zabranca Eita, ô, paredinha Zabranca Torre Ferraz Ferreira, tamo junto Vai, testa no som Da Roça pra todo o Brasil Ah, 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 ah Tem médio nessa porra, né? É, é pra caia Cara, fuma, papo zero Isso Vai Dançando, dançando Vai Pra finalizar essa bagaça aí, ó Ah, 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 ah Eeey Vai começar o show Vem pra frente, vem pra frente, porra Vem pra galera Isso Vai, vai Quando eu te videi da primeira vez Você me pareceu ser uma gostosa legal Você quis me namorar Pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida Vem me ver Pra caia nas teclas Botando elas Pra chorar de amor Fit Black Shore Primeiro beijo Você prometeu Que todo seu amor Seria só meu Você sempre me falou Coisas que me deixavam ao vento Mas agora eu tô Em desespero total E hoje eu tô Passando é mal Meu Deus me libera E me ajude desse absurdo Errou um pouquinho mais só suave, vai Agora não posso Sair Que eu chamo por você Noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra distrair Que eu chamo por você De novo Agora não posso Sair Que eu chamo por você Um filme só pra distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida Vem me ver Eita A guitarrinha da puxa Essa frotazinha Papa Mena Serechinha Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Me pediu pra entender Encarar Encarar na boa Encarar na boa Um caralho Bem que eu desconfiava E ela ficava Na academia Com o personal Sou malhando a raba Sou malhando a raba Sou malhando a raba Sou malhando a raba Só quero que minha ex Vá pra casa do caralho Eu só quero que minha ex Vá pra casa do caralho Só quero que minha ex Vá pra casa do caralho As mulheres também podem falar Assim que os homens Eu só quero que minha ex Vá pra casa do caralho Olha assim Ela ficava dando uma agachadinha Ela ficava dando uma agachadinha Pra o personal Dando uma agachadinha Pra o personal Dando uma agachadinha Dá aquela virada gostosa E solta aquele sol aí pra cá Vai Era essa virada não Era outra O nome da distribuidora é Pagmina Bola oito produções Tamo junto Fernando Tudo entre eu e ela Fique de branca E me encare uma boa Vai, vai Cara na boa um cara Tem que eu desconfiar E ela ficava Na academia Com o personal Vai pra cá Somaliando a raba Com o personal Só o que? Somaliando a raba Com Desafinou Estragou meu CD Somaliando a raba Somaliando a raba Baixinho vai Somaliando a raba Não vai ganhar o cachê Somaliando a raba Agora pra ficar gostoso Joga aquela guitarra lá De Bahia Chiminha Assim vai Junto a rocha E ritmo Pega Seu sorriso É meu céu É o que faz Eu te amar Eu só sou feliz Se for com você Mas Não posso te perder Fico a sofrer Se não está aqui Seu amor Seu calor É tudo o que Quero Nada sou É tão linda Sua voz Quero escutar Vem ficar Me fez Te amo E sempre Vou te amar Tudo o seu Eu sou Você É tudo o que Eu quis Meu sonho É um dia Ter O seu amor Pra sempre Para mim Vem dizer que sim Que vai ficar Meu pai Oh Saudade da roça Vamos embora E eu sou Vai pra todos os produtores de farinha da região Aqui na das carinhões do meu Bahia Flavinho Dograve Divulgações Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem garra Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem garra Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou um caboclo nato Pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça E bem ali no quintal Onde tinha um milharal A gente plantava mandioca Quando chegava no ponto Levantava bem cedinho Pra botar a mão na massa Papai fazia farinha Minha querida mãezinha Polvilho pra tapir Léo Bahia O pancadão sonhado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô GKCD Portal da divulgação oficial Espero que os da mídia divulgação Simbora se vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes Não é truque Nem é mágica São as batidas Do meu coração Que te acalma Te chamo de mansinho Tento te explicar Mas você não quer ouvir E nem conversa Tento entender você Mas você não me entende Não me ouve Seu egoísmo é tão grande Tento entender você Mas você não me entende Não me ouve Seu egoísmo é tão grande Venha no palácio da grandona Nath Rocha Pra vocês Vem Venha se apaixonar Nath Rocha A grandona Mais um ano que se passa E na hora de você chegar E lá fora o barulho dos carros Me diz aonde te encontrar Já não suporto mais essa dor De viver sempre a chorar Esquecer que o mundo existe É só você que quer amar Agora não dá Mais não Você me usou Ainda quer meu perdão Desculpe, mas agora estou em outra... Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama, lá vai! Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos! Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky Cervejo que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de barriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Em nome de Somix Studio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara dos pis Festa no interior Não tem hora pra parar Vou gastar meu dinheiro Beber e farrear Liga o paredão E avisa que ele tá chegando O vaqueiro tá na pista Tá todo mundo dançando Festa no interior Não tem hora pra parar Vou gastar meu dinheiro Beber e farrear Liga o paredão E avisa que ele tá chegando O vaqueiro tá na pista Tá todo mundo dançando O boiadeiro voltou O boiadeiro voltou Vambora farrear Na fazenda de vovô O boiadeiro voltou O boiadeiro voltou Não quero saber de nada Eu quero é fazer amor O boiadeiro voltou O boiadeiro voltou Vambora farrear Na fazenda de vovô O boiadeiro voltou O boiadeiro voltou Não quero saber de nada Eu quero é fazer amor